Portinari E se o vento quente Então de repente se movimenta Logo a gente inventa mais um brinquedo Que nos contenta Portinari Então país assim cheio de beleza Verde natureza Marrom da terra e azul turquesa E a banda toca Uma bela valsa lá no coreto Ouço o clarinete falar com a tua Isso é do vento Portinari Portinari Quando o circo vem agitar pro doce Os meninos vão Atrás do palhaço Que acerta o poste O herói da gente É o mais famoso Malabarista E a vontade cresce de ir embora E virar artista Artista Portinari 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 Artista Portinari Urguburururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur